O Mbappé é o jogador mais mau caráter do futebol mundial, bom, pelo menos isso é o que o Neymar quer que todo mundo acredite devido a sua última ação ali, o Neymar expôs o Mbappé numa rede social e você vai entender melhor do que eu tô falando só que antes eu quero te pedir uma gentileza, antes de eu te mostrar porque é que o Neymar tá querendo expor o Mbappé mostrar que esse francesinho é a duas caras, antes você se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações e dá o like nesse vídeo, beleza? Porque assim você recebe mais vídeos como esse e também apoia o nosso trabalho, tá certo? Então vamos lá agora, vai, se inscreve, ativa o sininho e dá o like no vídeo e diretor, roda a vinheta pra eu explicar pra ele melhor o que tá acontecendo Olá meu amigo, tudo tranquilo, tudo numa boa, aqui quem fala é o Rodrigo do canal Futebol Prime, seja bem-vindo é esse espaço aqui, esse canal que é meu, é seu, é nosso, pra gente trocar uma ideia aqui nos comentários eu vou soltar pra você aqui uma notícia que o Neymar, bom, o Neymar resolveu expor o Mbappé depois da notícia que tá, todo mundo já sabendo que o Neymar tá deixando o PSG pra ir pro Al-Rilau da Arábia Saudita o Neymar resolveu que era hora de expor o real motivo ali, um dos motivos que tá acontecendo pro Neymar deixar o Paris Saint-Germain bom, pra começar, o Neymar que logo no começo pediu pra deixar o PSG, ele queria ir pra outro clube era intenção do Neymar jogar pelo Barcelona, o problema é que a plata que o PSG pedia pro Neymar não era pouco dinheiro não, e o Barcelona não tinha esse dinheiro o Neymar ali tinha a opção ainda de rescindir o contrato com o PSG, que o PSG claro não queria e depois ia de graça pro Barcelona nessa confusão, quem apareceu na situação foi o Al-Rilau oferecendo um caminhão de dinheiro pro Neymar, onde ele vai ganhar muito, mas muito mais do que ele ganha no PSG que já é muito, mas muito mais do que ele ganhava no Barcelona, que já é muito, muito mais do que ele ganhava no Santos e assim por diante, tá? bom, enfim, você já entendeu essa parte o Neymar tem muito dinheiro, vai ganhar 1,7 bilhão de reais em dois anos de contrato no Al-Rilau e pra você, parece que o Neymar tá deixando o futebol nosso, como o Neymar é burro, idiota tá deixando aí de jogar no futebol europeu, de ganhar uma Champions, de jogar em alto nível pelo talento que ele tem só por causa de dinheiro, era isso que você tava pensando, né? só que o Neymar, passando ali pelo seu Instagram, no seu feed de notícias ele segue um perfil chamado, é, estou, fiquei puto mesmo pois é, esse perfil que você tá vendo aqui e ele fez um post falando que na temporada passada, na janela passada quando o Mbappé, o pequenino francês que chegou lá do Monaco era só um coadjuvante ali do Neymar e depois se tornou um protagonista, renovou seu contrato com o Paris Saint-Germain na sua renovação, deixou claro que não tinha espaço no PSG pra ele e o Neymar pois é, sabe como aquele filme de Velho Oeste, que o cara fala assim essa cidade é pequena demais pra nós dois fez mais ou menos isso você lembra, se acompanhou essa novela falando que o Mbappé queria o Neymar fora do PSG pois bem, nessa janela agora quem parecia que ia sair era o Mbappé e o Neymar parecia que ia ficar e nesse post do Fiquei Puto Mesmo ele lembra e aciona a causa que assim, olha só, o Mbappé tava praticamente fora e aí no momento que o Neymar é negociado com o Orlau o Mbappé volta ao treino todo sorridente hoje dizem que o clima no PSG é de completa festa de completa e sim, tudo tranquilo, tudo leve nem parece que um dos principais investimentos do clube tá deixando o PSG e é nesse sentimento, nessa situação que o Neymar fez o que? curtiu esse post meu amigo, você sabe o que isso significa? a gente sempre especula o que tá acontecendo nos clubes a gente sempre fala, olha, a relação entre o Neymar e o Mbappé ela não é boa olha, o Mbappé falou isso olha, o Neymar fez aquilo só que a gente nunca tem uma confirmação ninguém chega e fala, olha, foi isso mesmo mas dessa vez, o Neymar mostra que ele sentiu isso, tá? pode até ser que na relação entre ele e o Mbappé a coisa era, não, pô Neymar, fica aí, não sei e tal nada diretamente mas aí, você acha que o Neymar não ouviu essa situação? o Mbappé praticamente fora do PSG e de repente, no dia que ele é anunciado o cara simplesmente volta aos treinos como se nada tivesse acontecido dando a palavra ao PSG que ele iria renovar o contrato com o clube pois é, meu amigo, essa é a situação o Neymar sentiu isso e nesse momento, ninguém me tira da cabeça que o Neymar acha o Mbappé o cara mais mau caráter do futebol mundial vale lembrar que quando o Mbappé chegou ao PSG o Neymar pegou ele no colo carregou o garoto, pô o Mbappé veio com muita moral do Mônaco sim foi semifinalista da Champions League com o Mônaco só que quando ele chegou no PSG a principal estrela era o Neymar e a dupla Neymar e Mbappé no PSG quando funcionou, quando tudo deu certo pô, jogava demais era muito bacana ver os dois juntos só que o Mbappé foi crescendo e foi mostrando as suas asinhas mas a culpa disso tudo, na verdade não é do Mbappé o Mbappé fez só o que se esperava dele chegou ao PSG quietinho se tornou um grande jogador passou a meter mais gols e dar mais assistência que o Neymar nas temporadas porque ele estava em campo enquanto o Neymar estava lesionado o Neymar era notícia por festas e o Mbappé por treino e cada vez mais dedicação conquistando Copas do Mundo fazendo final em Copa do Mundo isso tudo pesou pro lado do Mbappé e o Neymar não fez nada disso e aí que eu digo que a culpa é do Neymar e não é do Mbappé foi o Neymar quem deixou o Mbappé até o tamanho dele foi o Neymar quem permitiu que o Mbappé ficasse maior do que ele olha só, o Neymar se tornou um cara tão decepcionante no Paris Saint-Germain por lesões, por escolhas e por tudo mais que enfim um francesinho como o Mbappé acha que pode chegar e dizer assim eu não quero mais o Neymar aqui no clube e hoje o dono do PSG tem que dar razão pro Mbappé pô, para e pensa você agora se chega pra vocês os dois na sala o Mbappé e o Neymar e fala ó você tem que escolher só um de nós tu vai escolher o Mbappé ele é mais novo ele dá mais resultado ele se dedica mais ele treina mais então não dá ah, mas o Neymar é mais talentoso pô, no FIFA porque na vida real hoje se for pra escolher um para o ímpar tu escolhe o Mbappé não tem condição então realmente foi o Neymar que se colocou nessa situação agora é claro que falando do Mbappé é um mau caratismo sem tamanho tu queimar um companheiro de clube tu fala assim eu quero esse cara fora daqui e outra coisa digo mais pra você o PSG nessa temporada pode contratar as notícias são que o Chiesa pode ser contratado por lugar do Neymar se o Mbappé renovar eu vou ficar muito feliz porque ele vai continuar nesse nanico da França e não vai vencer nada e olha eu não tô com pena do Neymar não o Neymar ganhou muito bem pra passar esse sofrimento no PSG mas uma verdade tem que ser dita o Mbappé se fez isso é um mau caráter de primeira linha se ele pressionou o PSG dizendo assim eu fico se o Neymar sair ele é um mau caráter de primeira linha quem faz isso se imagina nessa situação você colocando sendo colocado em cheque por uma pessoa assim como se o Neymar tivesse pego sei lá o Neymar pegou a esposa do Mbappé o Neymar pegou a irmã do Mbappé o Neymar fez uma maldade com o Mbappé não fez né é questão de ego é pura vaidade briga de ego e te digo se o PSG não conseguiu vencer uma Champions League com o Neymar com o Messi não vai conseguir vencer sem eles não vai conseguir com o Mbappé e Dembélé pô pelo amor de Deus Mbappé e Dembélé ah tem o Gonçalo tá de brincadeira comigo né meu amigo não tem a menor condição eu espero que o Mbappé renove que passe muitos anos no PSG feliz ou triste ou do jeito que ele quiser porque gente que é mau caráter tem mais é que se ferrar né rapaziada a gente gosta de personalidade na bola gosta do cara que se posiciona do cara que vai lá dá cara tapa que fala que briga pela equipe agora traíra ninguém gosta em lugar nenhum e se o Mbappé foi trair a esse nível com o Neymar quem tá falando não sou eu não é você quem tá falando sobre isso é o próprio Neymar que curtiu um post que dizia exatamente isso falando da trairagem do Mbappé então se o Mbappé foi trair a esse ponto tudo que a gente deseja é claro é todo um sucesso pra ele como a gente também deseja pra seleção francesa eu não quero de jeito nenhum ver o Mbappé ter sucesso no Paris Saint-Germain se ele fez isso com o Neymar não desejo que ele tenha sucesso em lugar nenhum e ainda bem que ele não vai jogar do lado do Vinicius Junior porque eu desejo todo sucesso pro Vini já pro Mbappé não traíra não tem vez e se o Mbappé fez isso é um dos maiores traíras do futebol mundial e na sua opinião o Mbappé fez isso na trairagem o Neymar só tá atirando pra todo lado e o único culpado disso tudo é ele o que você pensa a respeito disso deixa aqui nos comentários a sua opinião eu quero trocar essa ideia com você beleza não esquece também de mandar esse vídeo aqui pra aquele seu camarada que fica babando um ovo pro Mbappé manda esse vídeo pra ele fala aí ó que o Mbappé é traíra pra caceta beleza eu fico por aqui não esquece do like no vídeo valeu e tchau tchau